Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 sorriso, mas enfim eu chorei, mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar, me fechar Aí você vem, me deu proteção, baixou minha água, me chama emoção Tiro fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cego, não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era O amor quando cego, não dá pra correr, baixou minha água, me chama emoção Tiro fulminante no meu coração, já era, já era O amor quando cego, não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco, se for com você, já era, já era O amor quando cego, não dá pra correr, não dá pra correr, não dá para correr